Amanhecer é segunda-feira assim, bem mais seca, não tem preço. Gente, sério, uma das melhores coisas de fazer o detox pra mim tá sendo o que? É poder vestir uma bermuda pra ir pro treino. Coisa simples que eu não fazia mesmo depois de ter tirado um pedaço, um pouco do excesso de pele. Bem pouco porque eu tenho lipidema, então não deu pra fazer uma cirurgia bem bacana na minha perna. Mesmo assim, gente, esperei, depois da cirurgia, esperei dois anos. Eu emagreci, eu emagreci 73 quilos, aí tive excesso de pele. Aí o cirurgião foi lá e tirou um pouco da pele aqui, não deu pra tirar muita coisa não. Então ajudou, mas não ficou o suficiente pra eu poder ir pra academia de bermuda, mesmo após a cirurgia. Agora, depois de dois anos, dois anos, fazendo detox, treinando, eu vou pra academia só de bermuda agora. Isso não tem preço. Então, resumindo, o detox, ele não é exclusivamente para o emagrecimento. O emagrecimento é consequência desse detox. E dentro desse detox, vem o quê? Por que que o detox é tão importante fazer? Porque ele vai desinflamar o seu corpo, desintoxicar, liberar toxinas e aqueles outros elementos que você utiliza durante o detox. Como, por exemplo, não só durante o detox, mas pra sua vida inteira. Como, por exemplo, dormir bem, tomar água. Tudo isso vai fazendo o quê? Vai ajudando o treino, vai ajudando você a ter uma resposta 10 vezes, 100 vezes. Vou exagerar, porque é verdade, melhores, entende? Porque você tá fazendo um detox junto com a nutrição muito bem organizada, que é o que eu faço, muito bem estratégica, né? Uma alimentação mais hídrica, mais anti-inflamatória, antioxidante. E vem com o Lusit, que potencializa, potencializa muito mais tudo isso. Então, vale muito a pena o detox. Tomando aqui o meu Lusit antes do meu treino, ó. Eu vou postar no YouTube hoje, gente, explicando sobre as pessoas que têm dúvidas sobre se o Lusit quebra o jejum, se vale a pena tomar o Lusit antes do treino, em vez de ir de jejum, se quebra o jejum. Será que quebra o jejum? Eu vou editar o vídeo e postar no YouTube hoje. Gente, outra coisa... Ai, como é gostoso, viu? Outra coisa, pra vocês terem ideia, no sábado à noite eu comi pizza. Sim, pizza! E vai estar no protocolo de alimentação, tá? Nesse agora eu não coloquei. Mas eu vou atualizar e vou colocar assim a receitinha da pizza pra vocês lá. Gostoso. Deixei que o meu treino, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pouco, tchau, 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 tchau. Eu vou deixar bem claro. Com o Detox 10 junto com o Lusit. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. E daqui pra frente, eu vou continuar. Não quer dizer que eu vou fazer Detox, né? Mas eu vou continuar no objetivo de diminuir aqui o meu quadril, né? Baseado até nessa bermudinha aqui que eu ganhei E outra coisa, as pernas Então, conforme eu vou diminuindo, eu vou ficando mais folgada E por quê? Por causa do lipidema que eu tenho nas pernas Então, esse vai ser meu foco Gente, dá pra fazer 10 dias? Dava Mas eu não achei necessário Porque só com o meu estilo de vida que eu tenho Eu já vou melhorando cada dia mais, entendeu? Então, eu não achei necessário fazer 10 dias Agora é só manter, manutenção Vou ir pro treino agora e fazer abdômen, entendeu? Amanhã eu vou fazer um aeróbico, eu vou correr a minha Vou ir na compra das pernas Do corpo inteiro, principalmente das pernas Gente, meu problema, por causa do lipidema e do lipidema São as pernas quadril, difícil, difícil Vou falar coisa pra vocês Segundo os especialistas, segundo os especialistas É impossível você tirar a compra das pernas Com alimentação saudável e exercício É impossível, por causa do lipidema Mas eu já provei que isso não é uma verdade absoluta, não Pra você ter ideia como é a minha vida Por exemplo, se eu participo de um churrasco Se eu como a mais um pouquinho de sal grosso Ou no final de semana eu decido comer uma fatia Uma fatia de presunto Eu incho absurdamente muito Uma fatia de presunto O tanto que meu corpo ele retém líquido E devido ao lipidema e ao lipidema E ainda estou fazendo a recuperação das cirurgias Ainda tem partes mesmo que eu sinto Não tenho sensibilidade Quer dizer que o sistema linfático Ele não está todo recuperado Então, imagine você Se eu não tivesse um estilo de vida saudável Hábitos saudáveis Rapaz Porque todo esse líquido Traz inflamação pro corpo Desmotiva E daí daqui a pouco começa a comer emocionalmente E estaria com Sem brincadeira Hoje estaria com 100 quilos, 110 quilos Tem que levantar e mandar Por isso que mudar hábito é mudar vida Então, o meu cuidado tem que ser redobrado Com a minha alimentação, com treinos E eu falo pra vocês E eu não vivo de dieta não Dieta detox, dieta disto Não Eu tenho uma vida comum Participo de tudo, como de tudo Só que, por exemplo Se eu como um pouco de sal a mais Ontem, hoje eu venho e já faço Uma alimentação mais hídrica Mais leve Mais líquida Que é a hídrica Entende? Mais anti-inflamatória Sabe? Mas eu posso participar de tudo Desde que minha vida não vire uma bagunça Zuei no sal ontem Na gordura ontem Vou zoar hoje de novo Não, gente Não vou conseguir nunca Jamais manter o peso Jamais, entendeu? Então, mudar hábito é mudar a vida Olha só Ontem eu fiz uma conclusão Do protocolo Do Tox10 Junto com o Lucid Fiz a atualização Então, gente Olha só, lembrando Quem adquirir no meu link O chá Vai ter acesso a esse protocolo Tá bom? Vou deixar o link aí Pauleira Tirando a estoura Vou começar todo dia Já fiz meu treino de abdômen É isso aí Todo dia, um pouquinho Todo dia É a evolução